Chego em casa, luzes apagadas Cadê o meu amor que não abriu a porta? Um silêncio ensudecedor Na pia louça suja do almoço No chão jogado o nosso edredom Na penteadeira um resto de batom A casa tem seu cheiro, a cozinha, o banheiro O sofá onde a gente ficava Também chora comigo, sentindo sua falta Se a casa inteira tem seu cheiro, imagina o quarto Na parede estampada o nosso retrato Já não dividimos a mesma gaveta Mudou a minha rotina de segunda a sexta E no fim de semana é tudo pior Como nosso peixe no aquário eu fiquei só Enquanto não encontro um motivo pra sorrir Tô ficando por aqui Um silêncio ensudecedor Na pia louça suja do almoço No chão jogado o nosso edredom Na penteadeira um resto de batom A casa tem seu cheiro, a cozinha, o banheiro No sofá onde a gente ficava Também chora comigo, sentindo sua falta Se a casa inteira Se a casa inteira tem seu cheiro, imagina o quarto Na parede estampada Na parede estampada o nosso retrato Já não dividimos a mesma gaveta Mudou a minha rotina de segunda a sexta E no fim de semana é tudo pior Como nosso peixe no aquário eu fiquei só Enquanto não encontro Enquanto não encontro um motivo pra sorrir Vou ficando por aqui Se a casa inteira tem seu cheiro, imagina o quarto Na parede estampada o nosso retrato Já não dividimos a mesma gaveta Mudou a minha rotina de segunda a sexta E no fim de semana é tudo pior Como nosso peixe no aquário eu fiquei só Enquanto não encontro um motivo pra sorrir Vou ficando por aqui Vou ficando por aqui Eu 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 vou ficando por aqui